Ora cá, com a Hilton Medeiros. Tem 40 crianças aí esperando um lugarzinho. E aqui nós não temos espaço físico para acomodar todo mundo. E um espaço amplo, que seria um centro de atendimento ao autismo, incluiria outras partes importantes para cuidar, para tratar dessas crianças. E agora esse projeto já está pronto e a senhora pretende iniciá-lo quando? Ah, seria esse semestre, porque no segundo semestre já tem uma verba do Taust, que vai ser a complementação dessa construção. Nós já temos o local, são 9 mil metros de área. E só falta agregar todos os colaboradores. Nós juntamos aqui o deputado federal Walter Yosch, a presidente Nia, o vereador Marcos Rezende, para ver de que forma cada um pode ajudar o espaço potencial. Vereador, passa muito pelo município, pela prefeitura, ou seja, a atuação legislativa fundamental neste caso. O que é que pode ser feito? Eu tenho feito uma interlocução com o prefeito Daniel, levado ao prefeito a importância que hoje tem o espaço potencial na vida da nossa cidade. Como a presidente Nia acabou de dizer, nós temos mais de 40 crianças que esperam vagas. E esse espaço que nós estamos hoje é um espaço que não está adaptado. Vamos, através das nossas mídias, mobilizar e conscientizar e sensibilizar a classe empresarial da nossa cidade, que é uma classe empresarial solidária, no sentido de que a gente possa complementar e concretizar esse sonho. Nós conhecemos o trabalho do espaço potencial. A presidente Nia, juntamente com a sua equipe, faz um trabalho excepcional. E dado esse primeiro passo agora, integrado com o vereador Marcos Rezende, no projeto do novo, da ampliação, na verdade é um novo projeto, que eles precisam de mais espaço. Nós pretendemos conversar com o prefeito Daniel, para também, no passo seguinte, nós olharmos, através do Ministério do Desenvolvimento Social, uma forma de colaborarmos com investimentos. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.